Levantamento da coalizão mobilidade triple zero mostra que 74 municípios brasileiros já adotam a tarifa zero como política de transporte público, 21 deles em São Paulo. A reportagem é de Jamiag. Em 2021, o município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, adotou o Bora de Graça. A gratuidade no transporte fez a quantidade de passageiros saltar de 18.500 para 88.000 pessoas por dia, quantidade cinco vezes maior. Isso mostra que muitos que não tinham dinheiro para as viagens passaram a usar ônibus e outros deixaram os carros para andar em coletivos. A tarifa impede hoje uma parcela enorme de pessoas de acessar o transporte coletivo e, com isso, acessar postos de saúde, lugar de emprego, lazer, lazer da própria família. A gente vê que o benefício que isso produziria é imenso, tanto em termos de movimentação econômica da cidade, quanto em termos de garantia de direito. O transporte gratuito deveria ser um direito básico, assim como saúde e educação públicas, afirma a coalizão mobilidade triple zero. A medida tem o poder de reduzir o trânsito, a poluição atmosférica, melhora a qualidade de vida, inclusão social, ganhos para o orçamento familiar e crescimento do comércio local. A questão da mobilidade urbana é um aspecto que influencia em outras esferas mesmo da existência urbana no geral. A questão principal que a gente olha como a questão social mesmo, que é o direito à cidade, é um deles, o acesso à cultura, à lazer, à educação, à saúde, o acesso à cidade mesmo e tudo o que ela tem a oferecer. A catraca pode ser livre, mas a custos. O Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, calcula que sejam necessários quase 71 bilhões de reais anuais para que o transporte seja gratuito em todo o Brasil. Só para comparar, atualmente o governo gasta 85 bilhões com isenções fiscais destinadas aos combustíveis fósseis. A gente precisa mudar um pouco a forma de financiamento, inclusive pensando, por exemplo, num fundo federal do transporte, que consiga garantir que os municípios com menos arrecadação também garantam tarifa zero. A gente tem que fazer uma certa mudança, inclusive, para pensar no pacto federativo mesmo, colocar o transporte como uma responsabilidade não só municipal, como é hoje, mas também uma responsabilidade dos três entes. Mas todos concordam que não basta apenas ser gratuito. É preciso aumentar a qualidade e a quantidade para suportar a demanda. As contas precisam ser absolutamente transparentes e com participação popular na tomada de decisões. E a outra coisa que para a gente é fundamental são instâncias de gestão e participação popular da tarifa zero do transporte, na qual a voz do usuário e da usuária seja considerada, inclusive, para garantir essa qualidade. A questão da mobilidade social, quando a gente pensa na tarifa zero, não é só o preço não existir, mas a gente fazer parte desse processo de tomada de decisão. Então, é uma escolha popular a gente saber aonde que os ônibus vão passar, qual o horário, qual que vai ser a periodicidade. Então, tudo isso, quando a gente fala dessa pauta da mobilidade, está embutido. É uma privação muito fundamental dos direitos básicos das pessoas, porque o transporte é a espinha dorsal das cidades. Então, se ele não funciona e não é acessível, o que ele faz é produzir desigualdade e discriminação. E ele pode ser o contrário disso. Ele pode ser um instrumento de aprofundamento democrático das nossas cidades. E ele ser tarifa zero é um passo fundamental para ele se tornar um meio de acessar outros direitos.